A Annelise é microempreendedora individual em Brasília. Há dois anos, ela cria acessórios femininos com material antialérgico. Quase todas as vendas dos produtos são feitas pela internet. A Annelise conta que nunca precisou ter acesso a crédito bancário para manter o seu negócio, mas que para o ano que vem, pensa em investir mais. Vai ser inevitável, porque para dar um passo maior de ser o pequeno para ser o médio, ter mais expressividade de marca online não é barato. O Instagram é gratuito, mas para ser conhecido, você tem que investir dinheiro nele, assim como melhorar também a plataforma online de e-commerce. Essa outra microempreendedora individual que divide o ateliê com a Annelise é designer gráfico. Aqui, ela cria identidade para o produto ou serviço de pequenas empresas. Ela conta que tem receio de buscar crédito. É um pouco de falta de coragem mesmo associado a todo esse papo de banco, de juros e até falta de informação também, porque às vezes pode existir um crédito facilitado, alguma forma de trabalho facilitada, e a pessoa não sabe, porque essa informação já assusta de primeira e a pessoa não passa nem perto de tentar uma alternativa como essa. O Brasil tem hoje 7 milhões e 600 mil microempreendedores individuais. Desses, apenas 18% têm um relacionamento bancário como pessoa jurídica. A ideia do Credmei é desburocratizar e facilitar o acesso ao crédito a esses empreendedores. Nesse primeiro momento, o Credmei será implantado de forma piloto em cinco capitais. Mas a ideia é ainda, no primeiro semestre de 2019, expandir para todo o país. E, além disso, a ideia é que todo o processo para acessar o crédito, inclusive a liberação do dinheiro, seja de forma eletrônica, direto na conta bancária e do empreendedor. A maioria expressiva relaciona como pessoa física acessando linhas muito caras, como cheque especial, cartão de crédito, que traz prejuízo para ele na sua operação. O Credmei faz com que, no portal do empreendedor, que é o lugar onde ele já se formaliza e presta as informações para o governo, ele possa, em três passos, solicitar o crédito para o banco de seu interesse. Ele tem um pequeno questionário que ele faz a identificação da sua necessidade, algo muito simples, e logo em seguida ele já manda o pedido de crédito para os bancos e aguarda o contato com a cotação, com a melhor cotação e com a melhor taxa para que ele escolha e faça o contrato de crédito.